E aí? Aqui é o Cavaleiro Solitário e hoje nós vamos pegar um amuleto Canção das Tesselãs. Vamos saber sua localização, dicas, combos, curiosidades e muito mais. Vamos lá! Primeiro, vamos saber a sua localização. Partindo da aldeia distante e caminhando sempre para a direita, eventualmente, vamos encontrar uma passagem secreta dentro do mapa de Deep Nest, um ninho profundo. Inclusive, muitos jogadores detestam de passar por aqui, e que para explorar este local com eficiência, é necessário adquirir a lanterna de Lumélula, que a gente consegue com um slime por 1800 geos. Aqui está a nossa passagem secreta, que dá acesso ao covil das Tesselãs. É lá dentro que a gente vai encontrar o amuleto Canção das Tesselãs. Uma vez dentro do covil das Tesselãs, a exploração aqui é extremamente fácil, e sem ao mesmo você perceber, você vai se deparar com o amuleto Canção das Tesselãs, que vamos pegar agora. Caso você tenha se perdido durante o meu percurso, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês verem onde é que fica exatamente a localização deste incrível amuleto. Esse amuleto possui o custo de dois encaixes. É um amuleto sedoso contendo a música de despedida, deixada pelas Tesselãs que partiram de Hallownest pela sua antiga casa. Invoca pequenas Tesselãs para dar ao portador solitário um pouco de companheirismo e proteção. Agora que pegamos o amuleto, que tal equipá-lo para testá-lo? Vamos ver algumas curiosidades sobre ele. É engraçado perceber que depois de equipar o amuleto, nós temos um diálogo diferenciado com a parteira. Ela vai dizer que a gente roubou o amuleto. Além disso, ela conta e relembra da história das Tesselãs, o quanto elas foram importantes para as histórias de Hallownest. Agora vamos ver o que este amuleto faz. Ao equipá-lo, três mini criaturas da tribo da Tesselã vai acompanhar o cavaleiro em sua jornada, ao ajudá-lo a derrotar os insetos que encontra pela frente. Essas mini criaturas não são tão inteligentes. Elas caminham no território até achar um inimigo para deferir o seu golpe. Elas conseguem andar pela terra e pular. Por conta disso, pode-se determinar uma fraqueza contra animais que voam, pois elas não vão conseguir alcançá-los com muita facilidade. O amuleto Canção das Tesselãs pode ainda ficar muito mais forte ao equipar uma série de amuletos que vai auxiliá-lo. Um deles seria o Mestre da Corrida e o outro é a Canção das Lavas. Esse combo possui apenas um custo de quatro encaixas de amuleto. Um combo muito legal, não é mesmo? Dois para o Canção das Tesselãs, um para o Mestre das Corridas e um para a Canção da Lava Mosca. Assim, quando esses três amuletos equipados juntos, traz uma série de benefícios para as mini guerreiras Tesselãs. O amuleto Mestre das Corridas faz com que elas fiquem muito mais ágeis e velozes ao andar pelo território. Outra coisa legal é a Canção da Lava Mosca, porque quando elas deferem ataque nos inimigos, nossa barrinha de alma vai aumentando gradativamente. Com esse combo, podemos ficar longe dos inimigos ao esperar completar nossa barrinha de alma. Assim, podemos efetuar a cura ou soltar uma magia nele para acabar com ele rapidamente. Esta combinação pode ser muito útil contra chefes e inimigos difíceis de derrotar. A vantagem de usar esse combo ainda é porque nos sobra bastante espaço de slot e de encaixas de amuleto para a gente fazer combinações infinitas, já que o custo deles é muito baixo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui! Obrigado a todos por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários falando o que você achou. Agradeço muito se deixar um like também para fortalecer. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!